Por falar em gestos pequenos, a gente convida você a fazer uma caminhada junto conosco nesse período da quaresma, uma caminhada com Jesus. Irmão, vamos aproveitar para sentar no nosso jardim, porque aqui no nosso jardim nós temos, ó, esse quadro, Caminhando com Jesus. É literalmente isso, porque a quaresma, esse período da quaresma, nada mais é do que uma caminhada, caminhar juntos, não é mesmo? Exatamente, a gente vai viver esses 40 dias fazendo uma revisão de vida, buscando melhorar algumas coisas e ao mesmo tempo também nos empenhando a sermos pessoas melhores, para que a gente possa, de fato, celebrar depois uma Páscoa da ressurreição com Jesus. Porque nós também ganhamos da igreja esse presente de 40 dias de reflexão, de jejum, de penitência, mas sobretudo de caridade, viu? Porque se tudo isso não se transformar em caridade, acho que a gente não cumpriu, não, o que está pedindo aí a igreja. Verdade, verdade. E tal qual, mais ou menos, o calendário do advento, nós temos aqui esse calendário da quaresma. Cada dia a gente convida você a fazer uma ação diferente, para que justamente você faça parte dessa caminhada quaresmal, junto conosco aqui na TV Aparecida e também, é claro, vá preparando o seu coração para a semana maior. Por isso, vamos ver aqui qual é a ação do dia de hoje. Ah lá, faça uma adoração ao Santíssimo. Aproveitando que hoje é quinta-feira, né? Vamos fazer esse momento de oração também na nossa vida, né? Exatamente. Eu acho que não há melhor lugar para nós estarmos que perto de Jesus sacramentado. Então, é uma oportunidade. Você que está aí na sua comunidade, na sua casa, dentro de uma igreja aberta, vá visitar o Santíssimo Sacramento, faça a sua oração pessoal e continue rezando para que você continue vivendo bem esse tempo quaresmal, esse tempo no qual Jesus quer que nós também vivamos como filhos e filhas de Deus. Eis o tempo de conversão, né? Então, eis o tempo para você parar, para você refletir aí na sua vida também e, é claro, para fazer essa caminhada quaresmal aqui junto com a gente também. E, é claro, para fazer essa caminhada quaresmal aqui.